Fala família de loucos por drywall, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês aqui a experiência que eu estou tendo nesses últimos dias e o que eu tenho feito para poder conseguir fechar o orçamento mesmo nessa crise que nós estamos vivendo então quero te dar algumas dicas aqui para vocês porém eu quero antes te pedir para você deixar o seu like se você não é inscrito, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer, tá bom? Bora lá para a tela do computador que eu vou te mostrar como é que eu tenho feito Pessoal, porque eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês aí que me acompanham no canal e você aí que é meu aluno, né? Porque outro dia uma cliente que eu fechei uma obra com ela lá no Grajaú ela virou para mim e falou assim para mim porque eu não tinha como iniciar a obra naquele dia que ela queria e ela tinha uma certa urgência e ela falou o seguinte para mim Lanhoque, o pessoal aqui que é dono do condomínio eles me indicaram um profissional esse profissional cobrou mais barato que você me cobrou e ela me mandou a mensagem dele ela printou a mensagem dele no WhatsApp e realmente estava uns 300 reais mais barato mas eu preferia fazer contigo se você conseguir me atender na data por quê? porque eu senti mais segurança no teu orçamento do que no orçamento dele e aí pessoal, olha só o detalhe o orçamento dele era aquela mensagem pelo WhatsApp o meu orçamento não, o meu orçamento foi um orçamento escrito como eu vou mostrar aqui para vocês não é o orçamento da pessoa que eu vou mostrar aqui para vocês até para não botar nome de cliente nem nada tudo que está aqui é só fictício para vocês entenderem como é que eu faço o meu orçamento mas para vocês verem eu mando um orçamento lá no PDF direitinho que o cliente pode abrir pode imprimir se ele quiser nós podemos assinar esse orçamento ele fica com uma cópia eu fico com outra cópia então é algo que você passa mais segurança para o seu cliente quando eu vou preparar um orçamento pessoal a primeira dica eu preparo um orçamento na minha planilha direitinho com todas as informações certinhas para que? para que o cliente entenda tudo que vai ser executado na obra dele por exemplo, eu botei aqui isso aqui é fictício então eu botei aqui cliente, loja spam botei aqui o número do telefone boto o e-mail dele boto o nome dele que é o contato boto tudo direitinho o número de orçamento a data que o orçamento foi feito aqui embaixo eu boto os serviços por exemplo forro de gesso cartonado estruturado reto porque eu faço questão de botar que o forro é reto para que a mão depois o cliente não me cobre que tinha uma sanca que tinha algum tipo ou outro de decoração tá ok? e boto aqui a placa a placa é ST aí aqui embaixo eu venho aqui do lado eu boto o metro quadrado boto a quantidade boto o valor por metro quadrado aqui embaixo eu boto parede drywall 4873 o que é esse 4873 o que é esse 4873 o montante 48mm a parede acabada 73mm uma placa ST de um lado uma placa ST do outro se aqui por acaso fosse placa RU ia ser uma RU de um lado uma RU de outro lado aí eu boto aqui metro quadrado boto o valor se eu for cobrar frete eu boto aqui o frete normalmente eu cobro frete chegando aqui embaixo pessoal dá o valor total a própria planilha já faz a soma dá o valor total e aqui embaixo eu boto informações que são importantes pessoal olha só eu boto aqui olha o orçamento se refere aos serviços acima citados não contempla pintura ou elétrica porque o trabalho de gesso acartonado ele está totalmente ligado a pintura quando você termina um trabalho tem que ter pintura e se você não está cobrando a pintura às vezes o cliente pode entender que você já vai entregar aquele trabalho ali pintado se já te aconteceu isso deixa aí no comentário já me aconteceu isso Larroque de eu terminar uma obra e o cliente achar que eu ia entregar o trabalho pintado e pedir para eu pintar ou então querer que eu pinte me conta aí no comentário por favor se já te aconteceu isso então pessoal eu deixo claro para ele que não contempla pintura ou elétrica aí eu boto aqui olha este orçamento é válido por 10 dias às vezes eu boto menos dias eu boto aqui neste orçamento está incluso material mão de obra e frete importante essas informações porque vai ter cliente que vai passar um mês para te dar um retorno e às vezes o material já aumentou muito e ele quer que você faça pelo mesmo preço então deixa isso claro no teu orçamento no orçamento está incluso o que? material mão de obra e frete então você coloca isso aqui embaixo então deixa especificado neste orçamento está incluso material mão de obra e frete se for só mão de obra deixa especificado neste orçamento está incluso somente a mão de obra deixa bem claro isso e bota aqui o prazo para execução da obra quantos dias você vai demorar para executar essa obra e aqui embaixo pessoal você bota as formas de pagamento antigamente eu estava botando somente a forma de pagamento à vista hoje eu estou botando assim formas de pagamento à vista 50% de sinal e 50% no final agora eu também estou botando uma outra possibilidade para o cliente e o que eu faço pessoal? olha só vamos lá o valor dessa obra aqui fiquitice ela deu 6.550 ele não tem 6.550 na mão você faz uma proposta para ele aqui é parcelado entrada de 2.550 e 4.000 parcelado em 10 vezes de 468 no cartão de crédito aqui eu esqueci de botar aqui mas vou botar aqui agora é importante também isso eu esqueci na hora que eu fiz essa simulação aqui para vocês botar aqui bem claro que é no cartão de crédito para que? para que a pessoa não pense que esse parcelamento pode ser com cheque ou com outro tipo de parcelamento de boca tem que ser 10 vezes 468 no cartão de crédito tá bom? e depois pessoal tu vem aqui em cima no salvar isso é muito importante não envia nunca o teu orçamento numa planilha que ele possa editar em algum documento que ele possa editar por exemplo no Word no PowerPoint ou no próprio Excel de forma que ele possa editar vem aqui salvar como vai aqui em PDF aqui embaixo vai aqui em PDF salva em PDF aí você identifica identifica esse orçamento tá? identifica esse orçamento para que você saiba vamos supor proposta comercial é Senhor João né? que é o nome que eu botei lá Senhor João e vem aqui em salvar ó e salva tá ok? salvou tu vai enviar essa proposta é pra ele no PDF que ó vocês vão ver aqui ó tem essa daqui é uma pasta de propostas que eu mando para os clientes ó tá tudo aqui ó tem elas tem elas em que eu salvo elas também no no Excel porque as vezes o cliente pede alguma mudança né? mas eu salvo aqui também PDF aqui ó no PDF então pessoal aqui já é o PDF aberto né? como você vai enviar para o seu cliente ele vai receber assim ó e aqui ele não consegue ó clicar ó e mudar nada entendeu? então isso aqui serve como um documento tanto para você quanto para ele amanhã ou depois né? aí ele diz assim ah pô mas eu pensei que você ia entregar pintada aí você diz pra ele não ó eu deixei bem claro no orçamento que eu não entregava nem pintura nem elétrica então você já deixou bem claro aqui pra ele já deixou bem claro as formas de pagamento e outra coisa se ele não tinha condição de te pagar à vista tu já ofereceu uma proposta pra ele aqui de forma parcelada tá bom? então fica essa dica aí pra você bota na tua mente que cada vez mais o mercado exige que nós sejamos profissionais não dá pra trabalhar como amador principalmente na crise pessoal na crise os amadores morrem tá ok? os profissionais sobrevivem e vão ficar vivos aí pra um momento que a situação vai melhorar de novo tá bom? fica com Deus aí um abraço pra você que como eu é louco por drywall e se não se inscreveu se inscreva no canal aí tá bom? e senta o dedo no like um abraço e aí e aí